Galera, acabou de chegar aqui bastante produto bacana, tá uma pequena reposição aí de mercadorias, produtos bem importantes pra loja, e essa distribuidora que eu fiz essa compra foi a distribuidora Almeida. O bacana dessa distribuidora é que ela tem um preço bom, né, em vários produtos, e o legal é que ela fraciona a maioria dos produtos, você pode pegar um, dois, cinco, a quantidade que você quiser. Então se você consegue balancear o seu estoque, né, o que tá faltando mais, o que tá faltando menos, não precisa necessariamente comprar caixas de tudo, então fica bem bacana de você repor as mercadorias, tá? Então vamos começar aí, ó, chegou aqui pra mim, joelho de esgoto de 75 milímetros, este aqui é da marca Plastilite, tá vendo? Muito boa a marquinha aí, tá? Sempre tô comprando aí com essa distribuidora, que é a única que trabalha com a Plastilite, que me fornece Plastilite ela, no momento, é, então, joelho de 75 de esgoto. Não é uma peça que vende muito aqui na loja, tá? Normalmente o que sai mais aqui são joelhos de 40, de 100 e de 50, de 75 é o que menos sai, tá? Então chegou aí, pequena imposição, também chegou essa boia aqui, essa aqui não é boia pra caixa d'água, ó galera, essa aqui é uma boia pra caixa acoplada. Essa parte dela aqui é diferente, tá? É, não é igual de uma boia caixa d'água que vem a rosquinha, da caixa acoplada vem esse formato aqui, ó, que encaixa certinho lá na caixa, tá vendo? Então boia, isso aqui é da marca Blue Kit, que é uma marca muito boa, Blue Kit aí, ó, que realmente fornece produtos de qualidade. Então boia pra caixa acoplada. Chocou também essa desempenadeira da Monforte, uma desempenadeira com cabo de madeira, ela é lisa, tá? O tamanho dela é 12x24. Chocou também broca da marca Stanley, uma broca que tem bastante saída aqui na loja, que é uma broca aí 964, tá vendo? 964x72mm, pacotinho com 10 unidades. Esse produto tem um preço muito bom nessa distribuidora, tava com o melhor preço no momento que eu comprei, que é essa torneira da ERC, tá? Da ERC aí. E ela vem com bico pra mangueira, tá? Torneira muito boa, essa marca também é muito excelente. Uma torneirinha pra ser vendida aí na média de 7 reais aqui na cidade, tá? Também chegou essa chave fenda da marca Thompson e o tamanho dela é 8... 1 oitavo por 5 polegadas. 1 oitavo por 5, tá? 1 oitavo por 5. Também chegou esse parafusinho que eu sempre peço aqui pra loja, que é o parafuso Philips. 4,5x20, tá? Esse parafuso aqui, gente, eu peço ele especificamente, né? Pra dobradiça de porta. Esse aqui é o parafuso pra ser utilizado. Aquela dobradiça de 3 polegadas e meia. Parafuso aí, Philips, 4,5x20. Sai demais, tá? Sai demais. Beleza? É isso aí, galera. Tá com preço legal também essa distribuidora. Marca, Jomarca, caixa com 500 unidades. Também é o que eles vendem fracionado aí. É o Tine, né? Eles tem o Tine aí da Eucatex, tá? Preço legal também. Tine 900ml, Tine 9100, que é o Tine de limpeza. 900ml da marca Eucatex, que é uma excelente marca. Chegou... Ah, esse aqui eu não falei não, galera. O Vedacity aí, a base asfáltica, né? O Prime, pra poder aumentar a adereça. Ali, daquela fita manta asfáltica, tá? Então, bem bacana, Primezinho. Melhor aderência de mantas e fitas asfálticas. Show! É... Aí vem os sprays aí, né? Spray verde, spray amarelo. Uma das marcas que eu mais peço aqui pra loja, que é a marca Tecbond. Marca muito boa. É o povo que gosta demais dessa marca, né? E também chegou algumas válvulas, ó. Válvula de pia, de lavatório, ó. Essa mais fininha. Todas elas da marca Socel, tá? Com preço muito bom. Tá? Marca Socel. Chegou tanto essa de lavatório, quanto essa mais grossa aqui. Muito utilizada aí em alguns tipos de tanque, né? A abertura dela é maior, né? Ela é mais espessa aí, ó. Também da marca Socel. Sempre quando for vender pro cliente, né? Uma válvula dessa, sempre avisar pro cliente que essa borracha tem que ser colocada na parte de cima do tanque. E não abaixo, lá onde fica a rosca, né? Sempre em cima, tá? Pra evitar vazamento. E vamos para o último produto. Mas antes do último produto, eu vou pedir que você se inscreva nesse canal. Deixe seu like. Deixe nos comentários se tiver alguma dúvida que eu posso estar te respondendo aí. Ou deixando o like no seu comentário. E você que tem vontade de abrir uma loja de material de construção. No primeiro link na descrição, eu fiz uma lista aí. Dos produtos que você deve comprar pra abrir a loja. Né? Então vai te ajudar demais pra você não ficar perdido. Qual o tamanho de parafuso? Qual o tamanho de pré que tá tudo aí? Último produto. Cola branca. Cola branca da Forte Cole. Sempre eu colo, eu compro, aliás, cola branca nessa distribuidora. Pelo fato deles fracionarem. E também o preço é excelente. Mesmo fracionando. Então cola bem bacana aí. Cola branca da marca Forte Cole. Vende demais, gente. Isso aqui na loja aqui. Vende demais aí. Cola branca. Tá bom? Então tá aí pra vocês mais um vídeo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Já se inscreve nesse canal. Grande abraço. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.